A gente vai pra nossa culinária, que a gente tem feito agora via Skype, né? Pra respeitar todas as orientações e a gente fazer a nossa parte nesse momento de pandemia. E o que a gente vai aprender, eu tenho certeza que vai ser algo pra colocar em prática, talvez ainda hoje, porque é uma receita muito simples, você só vai precisar de três ingredientes e vai receber um mundo de elogios. Quer? É o pão de queijo que o chefe Eduardo Beltrame vai ensinar pra gente agora. E ele já está via Skype, eu vou acompanhar essa receita por aqui. Boa tarde, meu querido, como vai? Boa tarde, tudo bem, Cláudia? Graças a Deus, estamos aqui de quarentena também com toda a segurança, né? É um prazer estar com vocês via Skype, né? A qualidade não é daquelas aí, mas espero passar esse recado pra vocês, essa receita maravilhosa, né? E o Brasil precisa nesse momento agora de a gente se unir aí com muita força e passar uma receitinha pra você fazer com a tua família na casa de vocês aí. Amei, a ideia já está assim. Olha, de parabéns. Então vamos lá, porque eu quero aprender. Três ingredientes só, Edu? Três ingredientes só. A receita é super simples, fácil e muito prática. Qualquer pessoa vai poder fazer tranquila. Você pode falar as receitas pra gente aí, os ingredientes? Eu estou sem os ingredientes, pode começar que já já eu passo. Então eu vou falar. Tá, tá bom, olha, estou com a minha câmera aqui, por favor. Mostra aqui, ó. São três ingredientes que eu vou precisar, tá bom? É o seguinte, eu vou precisar de uma caquinha de creme de leite, que é equivalente a 200 gramas de creme de leite, ó. Vou colocar o creme de leite na minha tigela aqui. E junto com o meu creme de leite, eu vou colocar 200 gramas de mussarela ralada, ou qualquer creme que você tenha na sua casa. 200 gramas de mussarela ralada, junto com o meu creme de leite aqui também. E aqui, eu tenho aqui polvilho azedo, também 200 gramas de polvilho azedo. É muito fácil na receita, porque são três partes iguais, tá? E agora, literalmente, eu vou misturar todos os ingredientes aqui na mão. E olha que pão de queijo lindo que fica essa receita, olha só. Olha que coisa linda que fica essa receita, esse pão de queijo aí. Uau! Fica lindo, maravilhoso, olha só. Rapidinho, prático pra você fazer na tua casa, aproveitar aquele ensarca junto aí, né? Fazer com toda segurança, né? Muito fácil, muito tranquilo essa receita. Gente, eu amei essa receita, hein? Agora eu tô com os ingredientes, vou repetir. Uma xícara e dois terços de chá de polvilho azedo, que são 250 gramas. Quem tem balancia, 250 gramas já facilita. Ou uma xícara e dois terços de chá. Cláudio, o que é uma xícara e dois terços? É uma xícara cheia e uma mais vazia, tá? Aí, três quartos de xícara de chá de creme de leite, ou seja, a caixinha de 200 gramas. E 200 gramas de queijo mussarela. É só isso. Olha ali a massa como fica linda. E olha só, tá praticamente pronta a minha massa de pão de queijo. Caso você queira colocar aqui ervas finas, um orégano, uma pimenta, um milho, aí fica a opção de cada um. Mas só a receita que eu fiz aqui é rapidinho, fácil, tranquilo. O que eu vou fazer agora? Bolinhas, né? Ó, vou cortar eles aqui, bolinhas, tá? Vou fazer as bolinhas, vou colocar numa assadeira. Vou levar no meu forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente aí 20 minutinhos, tá? Se for um acaso... Não preciso esperar crescer, não preciso nada. Nada, já tá pronto, ó. Olha só, se por um acaso você for fazer a massa, de repente o queijo que você vai usar tenha muita umidade, não tem problema. Você pode corrigir o ponto com um pouquinho mais de polvilho. A massa, ela é bem tranquila pra você fazer. Se você quiser congelar esse pão de queijo também, você pode congelar esse pão de queijo. E vai ficar perfeito, maravilhoso, uma receita com três ingredientes. Olha só que maravilha. Gente, eu vou falar, essa receita pra mim foi a campeã da semana. Olha, quem gosta de assistir ao programa no sábado, pode ir pra... pode ir essa. Olha, gente, que coisa boa de receita. Fazer um convite pro pessoal, assim que passar essa pandemia, que veio conhecer a minha escola, Império do Cacau, em Jandiaí. Tem muita coisa bacana pra galera, viu? Agora, me conta uma coisa, chefe. Eu amei a receita, daqui a pouco eu vou até repetir. Eu vou fazer em casa, me comprometo. Vou até fotografar, tá? Mas eu queria que você contasse pra turma, porque eu não tenho aqui suas credenciais. Mas eu fico toda honrada quando eu tô contigo, mesmo que seja via Skype, porque eu sei que você é um chefe da panificação premiado, né? Exatamente, inclusive, dá pra mostrar os nossos troféus aqui, ó. Mostra pra lá, olha só. Aquele troféu ali foi quando eu fui campeão na Itália, de chocolate. É um troféu bem grande, esse aqui, né? Olha que bonitão. Esse aqui já é de panificação, né? A gente ficou aí, eu, outros chefes, a equipe brasileira também, a gente representou aí o Brasil na França. Tem bastante coisa aqui, tem bastante troféu que mais tem aqui em cima também, ó. Olha! Tem vários troféus aí também, olha que legal. Que máximo! Vocês estão vendo que vocês estão aprendendo a fazer um pão de queijo do chefe premiado? Não é qualquer pão de queijo, é um pão de queijo simples? Quer dizer, então, que pra fazer um pão delicioso, não precisa ser um pão que quebra a cabeça da gente? Nada! Só misturar todos os ingredientes aí, tranquilamente, você vai fazer com facilidade essa receita de pão de queijo. Você que não tem experiência, é você mesmo que quer falar aí, ó. Pega, mistura tudo, faz as bolinhas e leva pro forno e partícula o abraço com um cafezinho, que é delicioso essa receita. E olha como que ele fica, tá? Eu já fiz isso aqui antes, pra mostrar pra vocês, mas ele fica, ó, super macio, né? Olha os alvenos dele aqui, lindo, maravilhoso, tá? Aquela massa de pão de queijo e de água na boca. Rápido, fácil e gostoso. Olha aí! Que delícia! Ô, chefe, eu tenho encontrado em algumas padarias um pão de queijo que eu tô amando, que ele é polvilhado com queijo parmesão. Eu poderia fazer esse, passar o queijo parmesão por fora, dá certo? Pode, pode, você falou uma dica muito importante, você pode pegar esse pão de queijo se você quiser, você pode passar nas claras de ovos, né? E você pode passar e envolver ele no parmesão, mas você conhece aquele macarrãozinho? Eu não sei se eu posso falar, mas isso é marca, né? Fidelini, não é? Fidelini? Isso aqui é macarrãozinho bem fininho, bem fininho mesmo. Pode falar, marca. Aquele cabelinho de anjo, sabe? Ah, cabelinho de anjo, tá. Você pode moer ele também, passa o pão de queijo nas claras de ovos, envolve ele naquele macarrão e assa, ele fica um crocante delicioso. E tem mais uma, Cláudia. Se você gosta de chocolate, né, você pode colocar nessa receita de pão de queijo aqui, aquelas gotas de chocolate forneado, chamada Pingo 2000. É uma gota de chocolate que aceita alta temperatura. Fica um pão de queijo com um chocolate delicioso, você não tem ideia. Olha, tá vendo só? Uma receita e muitas ideias. Chefe Eduardo Beltrame, sempre muito querido. Foi uma... Foi um momento muito gostoso, muito agradável recebê-lo aqui, viu? Muito obrigada. E o site é o www.imperiodocacau.com.br www.imperiodocacau.com.br Tá certo? Certo. Pode entrar no nosso site, conhecer a nossa programação toda. E nesse momento aí, pessoal, precisamos rezar bastante e torcer, porque é o momento que estamos passando no nosso país e isso vai passar. A gente vai ter que se organizar na nossa vida, tanto profissional como vida particular, para que as coisas aí dê tudo certo na vida de todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês aqui. Eu é que agradeço, chefe. E o telefone de contato é 11 99743 8523. Entre em contato porque tem uma programação com aulas e você também pode estar mais próximo do chefe Eduardo Beltrame. Inclusive, neste momento, a gente precisa de união mesmo. E é um tentando entender como é que pode ajudar o outro, certo? Porque juntos encontramos nossa força.